Hoje o Checklist Especial vai falar sobre voar. Quem nunca sonhou em voar, né? Por isso nós viemos até a Adventure Sport Fair, a maior feira de aventura da América Latina, que acontece todos os anos em São Paulo, pra conhecer uma pessoa, pra conversar com ela, uma pessoa que praticamente já tem asas. Eu tô falando do atual campeão brasileiro de wingsuit, o Emerson Rubinho. Rubinho, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Eu que agradeço. Olha, o Emerson, como eu tava falando pra vocês, ele é campeão brasileiro de wingsuit. O que é wingsuit? É aquela, essa roupa aqui, ó, que tem asas. Ou seja, você consegue, literalmente, você não só cai, você avança no ar assim. É um esporte muito bacana, mas eu vou deixar o especialista contar um pouquinho dele, né? O que é wingsuit? Bom, o wingsuit, ele é uma, essa roupa, né, que é uma roupa que tem um nylon, tá? E aí ele infla também, o ar entra aqui, ele infla. E você sai do avião, tá? E você consegue planear, basicamente. Óbvio que precisa de abrir o paraquedas a uma determinada altura, né? Certo. Você não consegue pousar com essa asa. Mas você consegue ter uma razão de planeio muito legal, podendo ficar aí até dois minutos voando com ela. E olha, o Emerson, ele já voou pra lugares sensacionais. E a gente acabou de sair de uma palestra dele, ele tem uma foto dele pulando em Dubai, vocês estão vendo aí no vídeo. E o wingsuit proporciona paisagens como essa, né, que não é todo mundo que consegue ver. Com certeza, aquele salto em Dubai foi realmente fantástico. Olha, mas antes de você começar a voar de wingsuit, você primeiro precisa ser um paraquedista. E o Emerson é um instrutor de paraquedismo. Explica pra gente um pouquinho do paraquedismo. Bom, pra você voar de wingsuit, aqui no Brasil hoje você precisa ter 250 saltos de paraquedas. E como que você começa saltando de paraquedismo? Você faz um curso teórico, né, de um dia inteiro, tá? E depois você faz mais oito níveis que são oito saltos. Então se você passar nos oito níveis, que são os oito saltos, você pode já saltar sozinho. Mas se uma pessoa é leiga, ela quer saber qual é a sensação de estar voando, qual é a opção mais próxima, a mais fácil pra ela estar voando? O salto duplo. Eu vou me conectar com você. A gente vai sair do avião junto. A gente vai cair ali 45 segundos. Eu vou abrir o paraquedas e a gente vai pousar, enfim. Pra você poder fazer um salto duplo é muito simples. Tem uma explicação ali bem rápida, de 10, 15 minutos, no máximo. E a gente sobe no avião e se diverte. Que bacana! E o lugar no Brasil hoje que é mais fácil você estar fazendo esse salto duplo seria onde? O lugar que tem mais saltos de paraquedas hoje, inclusive no mundo, é em Boituva. O interior de São Paulo fica a 100km aqui da cidade de São Paulo. E lá onde fica a paraquedas em Boituva. Tá certo. É um esporte seguro? Olha, eu colocaria minha mãe pra saltar, meu pai. Eu tenho mais de 6.500 saltos, quase 7.000 saltos. E eu nunca tive nenhum tipo de problema. Que bom. Olha, pra você ter ideia, se você consegue colocar sua mãe pra voar é que o esporte realmente é seguro. É que tem muita gente em casa que fica com frio na barriga, né? Sair, pular. Que realmente é uma experiência nova e é pra qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode saltar de paraquedas. Tem cadeirante que salta de paraquedas, né? De salto duplo, né? Outro dia a gente teve uma experiência fantástica com uma pessoa que era cega. Ela foi de salto duplo também, óbvio. Mas ela, uma moça, né? Foi saltar de paraquedas também. Era uma cega, né? Enfim, qualquer pessoa pode saltar de paraquedas. Emerson, muito obrigado por ter recebido a gente, por ter dado essa breve explicação sobre esse esporte. E eu queria agora que você convidasse o pessoal lá de casa pra ter essa experiência que você é especialista, né? Que é voar. Maravilha. Bom, eu convido vocês a conhecer Boituva, uma cidade no interior do estado de São Paulo, muito bacana, muito acolhedora. E quiserem saber um pouco mais do nosso esporte, pode acessar lá o site www.paraquedismoboituva.com.br Ou no Facebook, também, tanto a paraquedismoboituva quanto o meu Facebook pessoal, que é Emerson Espaço Rubinho, ok? Só me procurar lá e eu vou tirar as dúvidas aí de quem tiver. Vamos lá, pessoal. Agora vocês conhecem mais um esporte, mais uma atividade que literalmente você pode bater asas. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like, esse positivo aqui, pode deixar pra gente. Vamos ficar muito felizes, viu, pessoal? Inscreva-se no nosso canal. Pra assistir outros vídeos do Viagem Comigo, é só clicar aqui do lado. E pra conhecer destinos do Brasil e do mundo, para você conhecer pessoalmente, entre no site da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. E você vai se impressionar com os destinos que nós temos lá no site. Vai, clica aí.